Fala Brasil, o rei dos kit chegou aqui na style, hein? O cara não é bobo nem nada. Veio aí, na primeira vez, o que você adquiriu, jogador cara? Eu adquiriu 12 molas, shorts, pônei da Lacoste e Juliette, uma chuteira. Primeira vez, e ele voltou. O que você adquiriu hoje, ô jogador? Pegou uma camiseta do Timão aqui, né? E um short, pra mandar pesado. Shorts também, né? Você indica a molecada comprar, como que é? Só dá a voz pro Brasil te ver aqui, ó. Dica aí, rapaziada, cola aí na style de tênis, na rua Paraná aqui. Aí, ó, o molecote falou e disse, mandou encostar, e os caras vão encostando, hein? Você que tá me vendo aí, ó, só chegar, encostar, que tá tendo os kits. Negão tá na área aí, ó. TikTok? Filma o jogador aí, como tá famoso, hein? Ele é bravo, e o homem é do TikTok. Aí, ó. Chama, fala encosta, vem. Chama aí, rapaziada, que na style de tênis. Aí, ó, aproveitar o contato, você que tá me vendo aí, ó. Todos os modelos de óculos, tem, tá? Tem a Juliette. Como que é o nome daquela ali, Rana? Tem a Fleck. Fica bom no rosto? Coloca aí pro Brasil ver, então. Aí, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, que essa aqui é a famosa Fleck, hein? Vira aí. Ó lá, vira de lado. Deus é. Ficou bravo, jogador? Ficou bravo. Hã? Como é que ela ficou? Ficou bravo. Ficou monstro, não ficou? Monstro. Hã? Ficou igual de artista de novela, né? Ficou. Cadê a sua? A minha tá lá em casa. Tá guardadinha, né? E hoje você fez corrente de ouro aqui na loja? Sim. E aí, ó, como é que o jogador tá aí, ó. Moleque é o kit mirim. E você, jogador? Viu os doze molas lá? Viu lá, pegou a vez que vem. Vamos lá? Vamos mostrar pro Brasil lá como é que tá lá, então. Vamos lá, rapaziada. Você que tá me vendo, vamos passar uma visão aqui. Molecada mirim chegou na style, ele já tá mandando os kits. Eu tô aqui, né? Meu negócio é ver a alegria da rapaziada. Eu gosto de tá feliz, contente. Os molecotes chegou, encostou e vai apresentar pra nós. Qual que é o que você deseja mesmo? Aqui, ó. Isso aí, né? Uhum. Vamos mostrar então, vai. Preto e dourado tá tendo aqui. Brasil, tem preto e vermelho. Tem esse aqui. Rosinha. Aqui. Todo preto. Tudo as cores tá tendo, ó. Você que tá me vendo aí, só encostar que tá a esfera aqui, ó. Como que é o seu nome, meu primo do Neymar? Ah, você tá mentindo no vídeo. Você não vai sair com o nome. Ainda vai cortar você. Vamos lá, mirim. Chega aí na moral esse aqui. Aê, molecote. Ó o ferão lá, ó. Fechou, rapaziada. Você que tá me vendo aí, é style tênis, é a minha loja, é a nossa loja, é a loja da família. Chega, encosta, vai sair feliz, vai sair contente, tem os principais lançamentos, tem as principais promoções. Falou, rapaziada. Falou, molecadinha. Molecadinha não é boba nem nada. Já tá escrevendo a cartinha pro pai, pra mãe, pra tia e pro papai Noel. Ô, papai Noel, não vai errar o caminho de novo, hein, meu filho. Acorda, hein. Então, é o seguinte. Tem pra todo mundo. Todo mundo vai sair feliz e contente. Você que tá me vendo aqui, vamos aproveitar o contato. Aqui, é os modelos de 12 molas, as primeiras linhas, tá. Tem preto e inteiro, preto e prata, preto e dourado. Também tem esse outro modelinho aqui, ó, branco e roxo. Tem os Mizuno. O paredão dos bonés está totalmente atualizado aqui também, ó. Que nem você pode estar vendo. Tem o P aqui, tem os da New Era, tem o Tommy. Ó, esse chinelão é massa, hein, mano. Vamos ver, vira aí. Ah, ele aí, ó. Quem que mentiu o nome? É seu nome aqui lá mesmo ou não? É mesmo? Como que é, então? Joaquim mesmo? E o seu, jogador? Luiz Carlos. E o seu? Esse aqui é jogador mesmo, hein. Beleza, molecote? Aí, ó. Mostrar os bonés pro Brasil aqui, ó. Pô, pode olhar os bonés e namorar mesmo, tá? É, rapaziada. Vou deixar o número do meu contato aqui do WhatsApp. Você que tá me vendo aí, quer ver os modelos, receber a tabela completa, quer falar diretamente com a gente aqui da loja. Só adicionar meu contato. Sobe aí. Fala comigo. Sai feliz, sai contente que a mercadoria vai chegar na sua casa. independentemente se você está em Santos, São Paulo, Minas, Jabaquara, se você tá no aeroporto, no aeroporto de Cumbica, Congonhas, Guarulho, se você tá no aeroporto de Jacarezinho, não importa. Quer comprar coisa bacana, chega com nós. Nós estamos aqui com as pilhas dando quase 3 metros de altura, certo? Pronto pra negociar, pronto pra ficar no estilo. Dá uma olhadinha na chuteira de botinha aqui, ó. Agora toda pra ser dor onde eu só vi. Quem foi, Cleber? Solzinha! Solzinha! Agora adivinha com quem ela tá dormindo? Com o meu. A mulher que me... Hoje é dia a dia? Oi, Jair! 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 Então, meu parceiro, é o seguinte... Encosta que vai dar negócio.